Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, tá? Espero que você esteja bem aqui essa manhã, como eu já disse, né? Vai ficar de qualquer forma, porque nós vamos aprender de Deus e o que nós vamos ouvir aqui, que não seja da mente de homem ou de igreja. Entenda, quando eu falo assim de igreja, eu penso que falar de igreja ou falar do que o pastor acha, não vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é o que Deus acha, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra fala, e é essa a nossa preocupação, esse é o nosso alvo, esse é o nosso gol aqui dessa manhã. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, pessoal, sobre os heróis da fé. Vamos rapidamente só citar o nome daqueles que nós já estudamos, já passamos, por exemplo, por Abel, foi o primeiro herói que a gente viu, foi aquele que foi morto pelo irmão Caim, e nós aprendemos com Abel e com Caim, o seu irmão, a viver acima da mediocridade. É uma mensagem que vale a pena você ouvir. Esse negócio de ficar culpando os outros por aquilo que acontece na sua vida, isso não é coisa de homem de Deus, de mulher de Deus. É para você se levantar, plantar, lutar, guerrear e vencer em nome de Jesus de Nazaré. Parar de culpar os outros. Foi o que Caim fez, não é? O Caim disse, é, Senhor, então, porque meu irmão... Até matou o Abel, até matou o Abel, colocando a culpa da frustração de não ter sido aceito diante de Deus, em cima do irmão dele. Ainda hoje esse espírito existe, ele coloca a frustração em cima dos outros por aquilo que ele tem apresentado a Deus. Mas a verdade é que nós é que somos responsáveis por aquilo que nós apresentamos ao Senhor. E se você apresentar-se bem diante de Deus, você vai ser honrado por Ele. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém, pessoal? Depois nós vimos Enoque. Enoque foi o homem que caminhou com Deus. Ele andou com o Senhor e Deus para si o tomou. Nós entendemos que temos que caminhar com o Senhor. E aí a Bíblia diz, andarão dois juntos se entre eles não tiver acordo. Então, para andar com Deus, tem que ter acordo com Deus, tem que ter acordo com a palavra dEle. Depois nós vimos, famoso esse, o Noé, foi o homem que construiu a arca. De Noé, eu gosto sempre de lembrar que ele não esperou a chuva cair para construir a arca. Ele não esperou o tempo fechar para começar a obra. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão, uma atitude de fé. Nós precisamos nos antecipar. Tem que orar pelos filhos, tem que orar pela casa, tem que orar pela família, tem que buscar Deus e não precisa esperar a coisa ficar preta para você orar e se colocar a fazer a obra para proteger aquilo que Deus deu para você. Depois nós vimos Abraão. Abraão é conhecido como amigo de Deus e pai da fé. Entendemos, quando a gente ouviu falar de Abraão, estudamos aqui um pouquinho de Abraão, que Abraão foi provado na fé. E vimos uma diferença entre tentação e provação. Entendemos que Deus não tenta. Quem tenta é o inimigo, é Satanás. Em Mateus 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o Senhor Deus prova? Prova. É que às vezes a gente escuta aí fora umas provas estranhas. Deus está te provando que quebrou sua perna em cinco lugares. Está amarrado esse Deus, eu não quero isso. Isso na minha vida não. Mas às vezes a gente escuta isso aí fora e às vezes até dentro de algumas igrejas. Isso é uma prova, esse câncer na sua garganta. Não, está amarrado. Nós não cremos assim. Mas Deus prova? Eu não posso negar que Ele prova. Mas o que que Ele prova? A nossa fé. Sempre. A gente vê no Novo Testamento, em João 6, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus perguntando para o Filipe, discípulo dele. O que que a gente faz para essa multidão toda comer? Mas aí imediatamente a Bíblia diz. Ele estava experimentando o Filipe, porque ele já sabia o que havia de fazer. No seu caso, Deus já sabe o que fazer. Jesus já sabe o que fazer. A questão é, a sua fé está pronta. Você já alcançou o nível. Como é que faz para saber se uma pessoa está apta a passar de ano? Lembra da escola? A gente fala passar de ano, mas todo mundo passa de ano. É subir de nível. Entrar numa série acima. Você é submetido a testes. Você é experimentado. Você tem que tirar boas notas nas provas. E então você se mostra apto a subir de nível. A nossa fé precisa ser exercitada. E fé sem obras é morta. Tudo isso a gente tem aprendido também. Vimos com Abraão. Depois o filho dele, Isaac, que orou pela esposa insistentemente. A mulher dele era estéreo. Mas ele não desistiu daquilo que Deus havia dado para ele. E conseguiu o milagre. Depois Jacó. A história de Jacó é fantástica. Ele lutou por muitas coisas na vida dele. Mas ainda continuava sendo Jacó. E o nome Jacó significa enrolador, trapaceiro, enganador. Mas um dia ele agarrou o Senhor. Lutou com Deus. Agarrou o anjo. Virou até várias canções. E até o romper da alva. Até o amanhecer do dia. Me solta. Não te solto enquanto você não me abençoar. Mas você tem tanta bênção. Pois é, mas meu nome é Jacó ainda. O que você quer? Eu quero uma mudança de vida. Eu penso que essa é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Receber de Deus um novo nome. Amém? Ser chamado de campeão com Deus. Mudar de vida. E quem tem um encontro com Deus muda. Depois vem José. A história de José é mais fantástica ainda. O homem mais injustiçado da Bíblia. É assim que eu vejo José. José foi vendido pelos irmãos. Maltratado. Os irmãos queriam matá-lo. Depois ele ainda é injustiçado. Trabalhando na casa de um tal de Potifar, em Gênesis 39. Tudo mentira. E ele vai para a cadeia injustamente. Mas ele tem um coração limpo. Ele não guarda raiva. Ele não guarda ódio. Ele não guarda mágoa dos irmãos. Então, a prova disso é que quando vem o tempo de fome no Egito. E os irmãos vêm até ele. Ele se revela. Estou resumindo bem a história, né? E ele traz os irmãos para viver com ele no Egito. E diz, eu vou sustentar vocês. Que coisa linda. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Limpa o seu coração. Não tenha nada contra ninguém. Mas me prejudicaram. Olha, pastor, foi injusto o que fizeram comigo. Pois é. Limpa o seu coração se você quiser ver Deus na sua vida. Jesus disse, bem-aventurado. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Você quer ver Deus no seu casamento? Limpa o coração. Quer ver Deus na vida dos filhos? Na sua vida profissional, financeira, espiritual? Limpa o coração. Não deixe o inimigo colocar sujeira dentro dele, não. Porque senão você é que perde a batalha. Amém, pessoal? Depois do José, vimos Moisés, esse tremendo homem de Deus. É uma espécie de libertador do Antigo Testamento. Ele tipifica, pelo amor de Deus, guardadas as proporções. Uma espécie de Cristo do Antigo Testamento. Enviado por Deus para libertar o povo do Egito das mãos de faraó. Ora, Jesus Cristo, enviado por Deus para libertar o povo do mundo aí fora das garras de Satanás. Ele tipifica, representa uma espécie de Jesus. Depois a gente viu Josué. Está escondido ele no texto, não é? Pela fé caíram os muros de Jericó. A gente sabe que quem foi usado por Deus para derrubar aquela muralha foi Josué que liderou essa batalha. Aprendemos bastante com Josué. Principalmente vigie. Não só nas derrotas, mas vigie também nas vitórias. Cuidado, porque quando a gente vence, a tendência do ser humano é baixar a guarda, amolecer, abobear. E nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Amém, pessoal? Vimos Raabe. Raabe era uma mulher prostituta. Mas nós aprendemos muito com essa mulher que foi contada na genealogia de Jesus. O Senhor colocou ela na história de Jesus Cristo. Isso é fantástico. O que prova para mim e para você que não existe caso perdido para Deus. Não importa o seu passado, o que você fez, deixou de fazer, anda fazendo até hoje. Se você hoje entregar a sua vida para Jesus, Ele te limpa, perdoa, te salva. E ainda coloca o seu nome na história. E coloca você entre os grandes, porque o nosso Deus é tremendo e poderoso. Ele é capaz de fazer isso. Amém? Coisa linda que é a Bíblia, não é? Depois nós vimos semana passada, tudo isso a gente já viu, por isso que eu estou andando rápido assim. Semana passada a gente viu a história de Gideão. E com Gideão, dentre tantas coisas que a gente podia falar, que foi um juiz, um guerreiro de Deus, levantado pelo Senhor. Mas o que me chamou a atenção aqui, a mensagem que eu dei para vocês semana passada, foi sobre sinais. E aí nós entendemos, que o nosso Deus é um Deus de sinais. O nosso Deus é um Deus que nos mostra as coisas. Então, olha só um minutinho para mim, eu considero isso aqui muito importante. Eu não acredito que você passou pelo que passou essa semana, à toa. Eu acredito que o Senhor, Deus, permite os eventos na nossa vida, e os costura perfeitamente. Muita coisa que enfrentamos, passamos, olhamos, percebemos, é Deus tentando falar conosco. Mostrando para nós, o que devemos fazer, ou o que devemos deixar de fazer. O problema não é se Deus dá sinais. Eu penso que o maior problema é, identificar, perceber, conseguir entender, o que é que Deus está tentando nos mostrar. Tudo que acontece na sua vida, não é obra do acaso. Você que é de Deus, você está aqui na igreja hoje, você precisa acreditar nisso. Não pense você, que você passou pelo que passou, porque é assim, foi assim, coincidência, é acordei e fazer o que? Acontece, são coisas que... Não. Há algo que Deus está tentando te ensinar. Há algo que o Senhor pretende que você entenda, que você aprenda. Procure perceber os sinais e entender, identificar, tirar lições daquilo que Deus está tentando mostrar para você. Todas essas mensagens, pessoal, estão na nossa página no Facebook. E depois, eu sou suspeito de falar que eu sou o pastor da igreja. Mas a página é essa, www.facebook.com.br e IGD Flórida. Ali estão todos os cultos de domingo pela manhã, como esse, as mensagens gravadas. Se você se interessa em alguma delas, mesmo já tendo ouvido aqui na igreja, eu penso que não custa você ouvir novamente. Passa por lá, escute, porque certamente Deus falará com você. Me atrevo aqui, eu sou um pouquinho ousado em dizer a você, eu tenho convicção no meu coração. Deus falará com você, amém? Escute, escute, escute. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a gente não pode cansar de ouvir, amém? E aí, então, nós voltamos para Hebreus 11. E aí, nós partimos a partir daqui. O verso é o 32. Hebreus 11, 32. Você que encontrou aí, diga amém. Vamos ler juntos? Então, se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar no telão aqui. E que mais direi, faltar-me-ia o tempo, contando de, vamos lá comigo, Gideão. Vimos a semana passada o Gideão. E hoje, está até de vermelho aí. De Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo isso, esses heróis fizeram pela fé. A Bíblia afirma em Hebreus 11 que sem fé é, não é que é difícil, não é pessoal? É impossível agradar a Deus. Só se agrada a Deus, só se arranca sorriso do Senhor, se você decidir levar uma vida de fé e viver pela fé. Bom, então eu montei o nosso calendário aqui, só para que você possa se situar, e a gente também ter aí um alvo final, senão a gente vai passar aqui o ano todo e não termina essa série de mensagens, que também é uma bênção também, não tem problema nenhum da gente ficar mais um tempo nela, amém pessoal? Hoje, dia 22 de maio, nós vamos falar sobre Baraque. Semana que vem, Sansão, na outra, Jefté, na outra, Davi, na outra, Samuel, na outra, os profetas. Eu escolhi dois, Elias e Eliseu, para a gente tratar deles. Talvez, Baraque seja aqui o mais mal compreendido de todo o capítulo. Não é só dessa lista, mas de todo o capítulo. Eu acredito que existam pessoas dentro da igreja, Há anos que nunca ouviram falar de Baraque. Eu acredito que existem pessoas envolvidas com obra de Deus e nunca ouviram falar de Baraque. Fora aquelas que ouviram e, ao meu ver, entenderam tudo errado, equivocadamente. E vou dizer uma coisa para vocês, pior do que não entender, é entender errado. É menos mal a pessoa vir à igreja e, pastor, não entendi nada. É ruim, é ruim. Mas, pior ainda, é a pessoa sair da igreja dizendo, olha, foi X que eu ouvi hoje. E não foi X, foi Y. E, às vezes, a gente conversa com uma outra pessoa, ontem o senhor ouviu isso, ou o senhor pregou. Eu? Foi, foi, foi a mensagem de hoje. Rapaz, isso aí a gente estava no mesmo culto? Foi a mesma igreja que a gente foi? Você tem certeza que foi isso aí? Então, existe uma ação espiritual, e eu penso que isso é maligno, tentando distorcer, deturpar a palavra. Porque, se você entende errado, você crê errado. E aí, você pode acreditar numa coisa que Deus nunca prometeu para você. Você pode ser levado a acreditar em algo que Deus nunca disse a você. É fruto da sua mente. Algo que você deseja tanto, que você tanto quer, 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 quer. E aí, você escuta aquilo ali e diz assim, é isso aqui mesmo. A gente dá uma adaptada, e a gente coloca, amarra aqui, empurra ali, e faz caber no que eu estou precisando de ouvir. E não é bem assim. Nós precisamos de ouvir a palavra do jeito que ela vem, do jeito que ela é revelada. Amém, pessoal? Então, muito bem. Sejam bem-vindos ao personagem de hoje. Barak. O personagem de hoje, então, é Barak. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele. E aí, nós vamos combinar o seguinte. Se, por um acaso, qualquer coisa que eu disser aqui, trouxer confusão na sua mente, um favor que eu peço que você faça. Jogue tudo fora. Porque não é para você. Ok? Então, não tem problema. Eu repito. Se alguma coisa que eu disser aqui hoje para você, lhe trouxer confusão, e você se sente, não sei, entendi, um negócio estranho. Ah, eu acho que é isso. Tem aquele negócio aqui esquisito. Joga fora. Joga fora. É muito simples. Aquilo não é para você. Deus não é Deus de confusão, e eu penso que a vontade dele não é perturbar ninguém. Deus não trouxe você aqui para você ficar perturbado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, para com isso. A vontade do Senhor é trazer alívio, alegria, paz, conforto no Espírito Santo. Amém, pessoal? A vontade de Deus é essa. Então, o alvo da reunião é fazer você entender quem foi o Baraque, e daqui a pouco tirar uma importante lição daqui. Que eu orei a Deus, pedi ao Senhor para te entregar. E lutei contra a minha própria vontade. Porque ontem, e ao longo dessa semana, eu ouvi muito sobre Baraque. Eu fui atrás de algumas coisas sobre Baraque. E vou te confessar uma coisa difícil. Você encontrar mensagens que falam de Baraque. Quando você encontra, essas são mensagens que falam mais de Débora do que Baraque. Porque a história de Baraque se mistura a história de uma juíza cá entre nós, mais famosa que ele, chamada Débora. Então, as pessoas falam de Baraque, e daqui a pouco esquece o Baraque. E aí a Débora brilha mais do que o Baraque. É uma história... E aí, então, muitos entendem errado e acabam dando destaque à Débora, porque Débora, e Débora, e Débora realmente foi uma mulher de Deus fantástica. Mas eu não quero me perder hoje com vocês aqui, porque hoje, mesmo tendo que falar de Débora, porque ela está dentro da história, mas ela não é a personagem de hoje, principal. O herói da fé de hoje é Baraque. Amém? Então, vamos me ajudar aí a manter o foco nele, ainda que ela vá aparecer tentando tirar o brilho dele. Daqui a pouco a gente vai perceber isso melhor. Vamos para a historinha, primeiro. Juízes, capítulo 4, verso 1. A verdade é que a história de Baraque e Débora estão em dois capítulos na Bíblia, você não acha mais do que isso. Juízes 4 e Juízes 5. Juízes 4 conta a história, a batalha, a vitória. Juízes 5 é um cântico de Baraque e Débora, cantando e louvando a Deus pela vitória. Só que você só consegue entender o 4 se você ler o 5. Porque no 5, ela cantando e adorando a Deus, ela explica como é que a vitória se deu. Então, se você consegue fazer um mix dos dois capítulos, você tem uma ideia melhor de como é que foi a vitória que Deus deu. Vale a pena uma outra ressalva. O livro de Juízes é um livro... Não vai me atirar pedra, né? Mas é um livro interessante, para não dizer estranho. Porque o livro de Juízes é um livro que retrata o comportamento do povo de Deus, esquisito. O livro de Juízes é um livro que você vê o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vinha o inimigo e... cativo. Aí o povo escravo. Aí o povo clamava. Aí Deus levantava um juiz, um libertador. Aí aquele juiz vencia a batalha, dava liberdade ao povo. Aí o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo servia ao Senhor. O juiz morria. Aí o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí já vinha o inimigo e oprimia de novo. Aí o povo clamava a Deus, se convertia. Aí Deus levantava um outro juiz. O livro de Juízes é uma verdadeira gangorra. Altos e baixos. Só que eu não posso olhar para esse livro, sinceramente, para esse povo e dizer assim, oxe, que povo é esse, né? Cheio de altos e baixos. Porque eu penso... Eu comecei, vou terminar, né? Que nós somos iguaizinhos. Eu penso que é do ser humano ter a tendência de buscar a Deus quando o negócio aperta. E ainda bem que Deus é bom e Deus levanta libertadores e nos dá a vitória. Mas uma vez, vitoriosos e acostumados a vencer e tudo bem na nossa vida, há uma tendência maligna de esfriamento, de indiferença. Para que, igreja? Orar para quê? Está tudo bem. Então, logo aparece o inimigo. E logo voltamos a ficar crente de novo. Uma coisa esquisita. É para ser assim. Não deveria ser assim. Mas a vida de muitas pessoas se assemelha a esse povo no livro de Juízes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E é esse momento em que vai aparecer o nosso herói, o Bará, que é o herói de hoje. O capítulo 4, verso 1, diz assim. Porém, os filhos de Israel, o povo de Deus, vamos entender assim, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. depois de falecer Eúde. Eúde foi o último juiz, guerreiro, que deu vitória ao povo. Aí o povo relaxou, estava bem. Enquanto o Eúde estava vivo, o povo estava com Deus, mas depois que o Eúde, que era um canhoto guerreiro de Deus, faleceu, na falta dele, o povo caiu e se corrompeu de novo. E nós precisamos ter um cuidado para ficar presos também a homens, porque a gente percebe essa oscilação na falta de uma boa liderança, mas nós precisamos trabalhar isso. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Dois. E vendeu-os o Senhor, os entregou na mão de Jabim. Está destacado de propósito, porque você vai ouvir uns nomes estranhos hoje. Mas fique em paz, daqui a pouco a gente vai clarear isso para você. Vendeu-os o Senhor na mão de Jabim. Quem foi Jabim? rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cizerá, eu vou ler assim, Cizerá, era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos Gentios. Aqui nós já temos dois personagens, o rei Jabim e o comandante dele, o braço direito dele, Cizerá. Pastor, e esse povo? Tudo encapetado, esses dois aqui. Tudo endemoniado, um mais do que o outro. Um é o rei, o outro é o braço direito do rei. Mas está tudo do lado ruim. E no verso 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha novecentos carros de ferro. Rapaz, esse rei do mal tinha novecentos carros de ferro. Para aquela época, isso era um exército fantástico, era uma arma nova. Era muito difícil de você lidar com isso, de vencer isso. E por vinte anos, oprimia violentamente os filhos de Israel. A opressão era violenta. Quanto tempo de escravidão e de opressão? Vinte anos. E ele tinha um exército com novecentos carros de ferro. E Débora, aparece a Débora aí também, uma personagem muito importante, mulher profetisa, mulher de Deus, mulher de Lapidote. Só vou abrir aqui um parênteses, porque aqui tem duas correntes. Tem gente que acredita que ela era a mulher do marido do homem Lapidote. E tem gente que acredita que ela era de Lapidote, da cidade, da terra de Lapidote. Você fica à vontade. Para a mensagem de hoje, não vai fazer muita diferença. Amém, pessoal? Mas só para você saber que existe isso. Mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era juíza. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. As pessoas iam a ela com as causas que tinham para que Débora julgasse as causas que essas pessoas tinham. Seis. E mandou chamar a Baraque. Aparece finalmente o personagem nosso. O foco nosso hoje está em cima dele. Baraque. A Débora mandou chamar o Baraque. Aqui nós estamos diante de duas pessoas de Deus. Tanto a Débora, que é a mulher de Deus, o Baraque é mulher... Mulher não. O Baraque é homem de Deus. Filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, da tribo de Naftali. E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Itabô e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e atrairei a ti para o ribeiro de Kizom, a Cízerá, capitão do exército de Jabim, com seus carros, aqueles novecentos carros de ferro, e com a sua multidão e o darei na tua mão. O que Débora faz aqui? Débora manda chamar o nosso herói de hoje, o Baraque, e diz assim, assim diz o Senhor, Baraque. Essa frase, assim diz o Senhor, é forte. e ela era uma profetisa, uma mulher de Deus. O que ela está trazendo para o Baraque é uma profecia. Ela está dizendo, assim diz o Senhor, pode ajuntar um exército, Baraque, de dez mil homens, porque o Senhor lhe dará vitória sobre o rei Jabim, sobre o comandante, o general dele, o Cízerá. Deus lhe dará vitória, mesmo que eles tenham novecentos carros, a multidão, são vinte anos de opressão, mas Deus vai te usar, Baraque, e a vitória será nossa, vitória do povo de Deus. E aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, pode colocar o próximo para mim, Patrícia? E aí você vai me ajudando. Opa, coloca, isso, exatamente. Aqui nós temos alguns personagens que são, vamos dizer assim, principais da história. São nomes que vale a pena você pelo menos entender quem são. Quando a gente dá esse tipo de mensagem é um pouco mais difícil, porque eu tenho que explicar a história para você para depois te dar o recado de Deus. Amém, pessoal? Eu preciso que você entenda pelo menos um pouquinho a história. Quem foi o Jabim? Vamos lá comigo. Ele foi o rei dos cananeus, ele era o rei de Canaã. Rei de Canaã, quando você vê, cananeus de Canaã. E o Cízerá, quem que foi o Cízerá? Era o capitão dele. Era o braço direito desse rei. Esses dois primeiros aí, capetado. Tudo bem, pessoal? Lembra? Do inimigo. Você falou Jabim, você já pensa, inimigo. Cízerá, inimigo, inimigo, inimigo. Porque o Jabim dava ordem, ele era o rei. O Cízerá era o que executava mesmo, perseguia, matava, capetado mesmo. Baraque, líder da tribo de Naftali, é o nosso herói de hoje. Débora, profetiza, mulher de Deus, juíza. Ela estava sendo boca de Deus na vida do Baraque. E Jael, essa última personagem aqui, nós vamos chegar lá ainda na história, mas Jael foi a mulher que matou Cízerá. Já estou adiantando para você. Esse Jael aqui é o nome de uma mulher. Ela foi um instrumento na mão de Deus para dar a vitória para o povo de Deus. Como é que foi isso? Vamos dar uma olhada? Volta aí para a Bíblia. Próximo. Então, versículo 8, lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Vamos ver só se você está entendendo o que a gente está falando. A Débora chamou o Baraque e diz, arruma um exército e 10 mil homens. Pode ir para a batalha, que a batalha, a vitória é nossa. O Baraque olhou assim para ele e disse, amém. Você vai comigo? Porque se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. Talvez esteja aqui um momento de maior incompreensão, porque eu já ouvi mensagem sobre Baraque e já li artigo sobre Baraque dizendo, Baraque, o grande covarde. E eu tenho que discordar dessa afirmação, porque eu não acredito que um covarde estaria no hall de Hebreus 11, os heróis da fé. Então, é interessante como as pessoas leem o texto e viajam do jeito que querem viajar. mas é inegável, eu não posso mentir, Baraque foi um grande homem de Deus e um herói da fé, porque a Bíblia sim o define. Ele é um herói da fé, mas talvez um pouco mal compreendido, porque ele fala para uma mulher, as irmãs aqui, que Deus abençoe vocês, mas ele vira para uma mulher e diz assim, você vai comigo? Esquisito mesmo, um pouco estranho. Você vai comigo? Se você for comigo, eu vou. E aí, talvez as pessoas quando lêem isso, escutam isso, elas já ficam um pouco acham esquisito. O próximo, versículo 9. Ela responde dizendo, certamente irei contigo, eu vou com você. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá, o Senhor dará a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Cairns. Eu vou, mas vou te falar uma coisa, Baraque, a vitória virá. E a honra não vai ser sua. A honra vai ser de uma mulher. Aí tem gente que entende errado de novo, e pensa que a honra é da Débora. Não, é a Jael, outra mulher, que vai matar o Císera. E aí o Baraque só perde essa glória. Estou te confundindo ou não? Até aqui tudo bem? Aí continua. No versículo 21 do capítulo 5 de Juízes, a Bíblia conta que eles foram para a guerra, você vai ver que no capítulo 5 ela está cantando a vitória. Mas ela fala uma coisa no cântico que é interessante, ela diz assim no 21, o ribeiro de Kizom os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Kizom, pisaste, ó minha alma, a força. O que que eu entendo aqui? Que quando o exército do inimigo, o exército daquele rei capetado e daquele general, Císera, 900 carros de ferro, foram atravessar um ribeiro, o ribeiro, irmão, era ribeiro, coisa pouca, era para atravessar tranquilo, pé nas costas. Mas uma coisa sobrenatural aconteceu, o senhor fez as águas aumentarem e quando aqueles carros estavam atravessando o ribeiro, por isso essa imagem, a água do ribeiro aumentou e arrastou os carros, eram 900 carros de ferro e de uma maneira sobrenatural, Deus, deu vitória a Baraque, amém pessoal? Sobrenatural, mão de Deus mesmo, a vitória foi algo tremendo, lógico que aí eles ainda perseguiram e mataram os demais inimigos, quer ver? Vai um pouquinho para frente, coloca o próximo, 15, voltei para o capítulo 4, versículo 15, e o senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, aleluia, e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, agora leu de vermelho comigo, e Císera desceu do carro e fugiu a pé, e Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada até não ficar um só, próximo, 17, porém Císera que tinha fugido a pé fugiu a pé para a tenda de Jael quem era Jael o texto explica mulher de Éber queneu porquanto havia paz entre Jabim rei de Azor e a casa de Éber queneu havia uma aliança entre esse tal de Éber e o rei dos inimigos o Jabim está dando para entender a historinha? então para onde é que ele correu? ele sai correndo desce do carro sai correndo acha uma tenda e quem era o dono da tenda era o tal do Éber mas o Éber não está em casa quem é que está em casa? a mulher do Éber como é que é o nome da mulher do Éber? Jael e aí então ele entra buscando lógico o refúgio ele está fugindo versículo 18 e Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe entra senhor meu entra aqui não temas ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta então ele disse dá-me peço-te de beber um pouco de água porque eu tenho sede então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu vinte agora e ele lhe disse ponte a porta da tenda e há de ser que se alguém vier te perguntar tem alguém aqui você vai dizer tem não e a Jael mulher de Éber tomou uma estaca agora é feio agora é feio tem que ter estômago Jael mulher de Éber tomou uma estaca da tenda lançou mão de um martelo chegou-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte de sorte que penetrou na terra estando ele porém num profundo sono e muito cansado e assim ele morreu vinte e dois e eis que seguindo Baraque a Císera Baraque não sabia ainda Císera estava dentro da tenda morto mas ele não sabia o Baraque estava perseguindo ele chegando até a tenda Jael lhe saiu ao encontro e disse vem mostrar-te-ei o homem que busca foi ela e eis que o Císera jazia morto com a estaca na fonte não mexe com essa mulherada não irmão essa mulherada mulherada de Deus bota pra quebrar espiritualmente falando você sabe o que eu aprendo aqui lá vem um Baraque chega na tenda cadê o inimigo eu vim pra arrebentar assim rapaz tá por fora irmão passei a faca nele aqui inimigo na minha casa não tem vez não e mulher de Deus é assim mesmo irmão eu fico esperando um dia Senhor me dá alguém traz alguém usa alguém e você irmão poxa vida Deus te usa na hora que o Baraque chegou vou matar vou fazer rapaz já era rapaz eu vou mostrar pra você o que você está buscando aí no 22 ela foi e o Císera estava lá morto com a estaca na fonte na cabeça e no 23 assim Deus naquele dia assim Deus deu naquele dia sujeitou a Jabim rei de Canaã diante dos filhos de Israel essa é a história quem entendeu a historinha diga amém Deus deu vitória Deus deu uma grande vitória Deus usou Baraque Deus usou Débora Deus usou Jael essa mulher e foi ela que matou Císera o inimigo do povo de Deus até aqui quem entendeu diga amém onde é que está o grande conflito pode colocar o próximo eu penso que nessa frase que a gente leu e agora eu já vou preparar você pra te dar um recado muito breve o 8 diz assim então lhe disse Baraque essa é a frase pode ler comigo vamos de novo então lhe disse Baraque o que o Baraque disse pra Débora se fores comigo irei porém se não fores comigo não irei eu penso que aqui está o grande conflito do tema eu acredito que por isso não se falam não se prega muito sobre Baraque é uma coisa minha talvez eu esteja errado mas as pessoas você não encontra muita coisa sobre Baraque quando encontra você encontra algumas até mensagens malhando o Baraque agora se você virar pra mim e diz pastor não seria bacana se ele acreditasse de pronto na palavra que a profetisa deu não seria assim o ideal seria a Débora vira pra ele e diz o Senhor está te dando o inimigo na mão arruma um exército de 10 mil homens pode ir que a vitória é sua e ele amém ele vai arma o exército e vence e ele receberia com certeza a glória daquela vitória seria bacana seria ideal posso até concordar com você mas eu não crucifico Baraque 20 anos de opressão olha aqui pra mim 20 anos de opressão 20 anos violentamente oprimidos o exército inimigo 900 carros de ferro aparece uma profetisa e diz assim Deus está te dando vitória pode ir pra guerra amanhã que a vitória é sua com todo respeito agora vocês vão olhar pra mim por favor presta atenção tá amarrado todo espírito de confusão hoje a Bíblia me dá o direito de provar os espíritos eu não sei se a pessoa está sendo usada por Deus por isso que hoje eu gostaria de trazer pra vocês uma visão diferente sobre Barak não a visão de um homem que não se você for comigo e tiver do meu lado aí então eu vou porque senão eu estou com medo mas o que eu não acredito que seja medo eu acredito que Barak era assim um líder porque não é fácil primeiro você juntar 10 mil homens como é que um homem convence 10 mil homens pra ir atrás olha ele tem que ter uma liderança pra isso agora o que que Barak está fazendo estou colocando aqui como eu vejo amém pessoal eu estou dando a você aquilo que Deus tem colocado no meu coração eu vejo a necessidade que todos nós precisamos ter de experimentar os espíritos o que acontece muito e não é de hoje é que alguém diz assim diz o senhor e muita gente já está e foi o senhor mesmo imagine que eu chego pra você e disse assim você tem o que um exame amanhã pra fazer vai buscar o resultado em nome de Jesus irmã eu faço aquele negócio assim com a voz eu acredito nessas coisas tá pessoal não me olha assim mas aí eu olho pra você e disse assim irmã vamos lá amanhã você pode ir lá buscar o exame e assim diz o senhor não vai dar nada você está curado em nome de Jesus você glória a Deus a gente vai dar uns glórias junto aí você vira pra mim e diz assim pastor foi Deus que falou mesmo pelo seu eu digo foi irmã então o senhor vai comigo amanhã lá buscar o exame bom se eu tiver convicção que foi Deus que falou eu vou dizer pra você vou vou até levar a câmera pra filmar você chorando na hora que você abrir o exame porque eu tenho convicção agora o que que acontece muita gente o senhor diz e cadê ele depois sumiu ele não está junto não cadê cadê aquele que disse aquele profeta aquela pessoa aquele que ministrou aquele que em nome do senhor te plantou no coração uma ideia um alvo e na hora e aí não aconteceu que negócio esquisito porque se é Deus acontece pessoal se é de Deus a palavra se cumpre por isso que eu quero falar hoje com vocês sobre pode colocar o próximo coisa linda que é a bíblia procura-se uma Débora vou explicar o título não propriamente uma Débora mas o papel da Débora na batalha é essencial não porque ela é uma guerreira pelo amor de Deus irmãos eu que monto slide assim eu fui internet a gente coloca assim a Débora juíza e aí irmão vi imagem até de Débora com lança com a espada isso é mentira a Débora não era guerreira a Débora não lutou com espada a Débora foi para a luta como profetiza como penhor da palavra empregada ela era uma mulher de Deus a Débora era a boca de Deus para a vida de Baraque feliz o homem que encontra uma Débora eu não estou falando de uma Débora para conviver junto eu estou falando vamos melhorar a frase olha aqui um minuto para você não entender errado ó feliz um homem um crente que encontra um sacerdote uma pessoa que seja a boca de Deus para ministrar sobre a sua vida feliz esse crente agora agora olha os detalhes a gente precisa dar uma uma arrumada nessa frase eu disse feliz um homem que encontra um sacerdote um homem de Deus uma Débora uma juíza uma profetiza porque irmãos não está tão fácil de achar não está não está não o que se vê muito hoje muito escândalo quando você fala de igreja muita gente hoje desviada que você fala e você não precisa nem terminar a igreja você fala e aí você puxa o histórico se envolveu acreditou num profeta numa profeta profetiza e se entregou decidiu acreditar mas não verificou se é profeta mesmo sabe não checou não provou o espírito e hoje está arrebentado machucado e obviamente quando você tem uma experiência traumática como essa vai na igreja uns nem querem saber de igreja uns que querem saber são assim chega já começou terminou é crente ninja é para ninguém me ver ninguém me vê ninguém me fala nada não quero falar com ninguém não quero me envolver mais com igreja é fria esse negócio só machuca a gente só dá dor de cabeça só dá prejuízo e por que uma pessoa fala uma coisa daqui a pouco só fala que o coração está cheio experiências ruins e eu não posso culpar só a pessoa por causa disso muito disso são os ditos profetas Débora aqui de Débora não tem coisa nenhuma então a primeira missão nossa irmãos é identificar se realmente aquele que ministra sobre a vida da gente é de Deus essa é a grande missão primeiro primeiro é isso então hoje não está fácil escolher igreja para você frequentar não está fácil você escolher uma pessoa para você abrir a sua casa para você receber e eu sou pastor irmão eu sou pastor eu sou uma boa alma viu irmão mas você não tem que acreditar no que eu estou te falando você tem que provar verificar acompanhar de onde é que esse cara veio quem que é esse cara sou eu tá e qual que é o histórico desse cidadão aí Jesus ensinou pelos frutos você conhece uma árvore aqui todo mundo é crente no altar então aleluia irmão eu vi eu vi vai saber se viu mesmo você tem que verificar não é que você agora vai ficar gelado indiferente vai ser um crente incrédulo mas você tem o direito e eu penso até que o dever de provar os espíritos afinal de contas o seu coração é algo muito precioso não pode abrir assim você entende isso? agora uma vez que você identificou é de Deus esse sacerdote essa profetisa essa mulher a boca a boca é de Deus mesmo eu já experimentei na minha vida coisas que foram ministradas sobre mim e para mim e se concretizar eu já tirei a prova é de Deus mesmo então eu vou te dar um conselho agarra a Débora vou falar de novo não é propriamente a Débora você encontrou um sacerdote e você o tem por homem de Deus valorize isso valorize valorize isso porque isso está em extinção valorize isso valorize ser ministrado por isso que eu quero enxergar hoje a atitude de Barak diferente olha o Barak se você for comigo você não está ministrando sobre a minha vida então você vai ser a garantia da minha vitória porque se você tiver medo de ir porque você não vai com uma arma com um fuzil você não vai com espada ela era uma profetisa ela só ia com a palavra então você vai ver depois você lê com calma durante a batalha qual era o papel da Débora ministrar palavra vai Barak Deus é contigo Barak é agora Barak levanta a espada Barak Deus te dá vitória Barak não é essa função de um pregador vem a igreja você chega e diz Senhor Deus vai me dar vai meu irmão levanta Barak Deus é contigo luta em nome de Jesus se é de Deus mesmo essa companhia essa aliança essa cobertura essa proteção para toda a diferença eu não tenho dúvida disso mesmo sendo pastor e por ser o pastor daqui então eu sou ainda mais suspeito de falar pode colocar o próximo em 1º Reis 22 7 uma pergunta é feita gente disse porém Josafá você pode ler comigo não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar é muito bom você ter quem consultar preste atenção profeta não toma decisão por você a função da profetisa Débora era ser boca de Deus trazer a palavra você decide o que você vai fazer cuidado para você não entender errado e ser um extremista com todo o temor vou te falar função do profeta não é dizer para você irmão compra o carro azul azul tem que ser azul para irmão irmão porque hoje a gente vê muito exagero eu creio em cobertura espiritual eu acredito que ser guardado ministrado acompanhado é bênção mas o que a gente vê hoje a pessoa vai viajar aí ela liga e diz posso então queria ir que roupa que eu levo pastor oh irmão poxa vida de onde você veio eu acho que no máximo eu acho legal o senhor vou viajar o senhor ora por mim eu quero ir debaixo da bênção legal bacana não é porque que bom você vai debaixo da bênção de Deus agora que carro você compra se você vai casar com a loira com a morena isso é problema seu o pastor pode te dar uma palavra uma direção ele pode abrir a bíblia a bíblia diz isso aqui mas quem escolhe quem decide é você a vida é sua pastor não tem nada a ver com isso não desculpa estou te falando com todo temor o que as vezes a gente vê é uma infiltração na vida pessoal da pessoa que sinceramente na minha não não porque o senhor diz que você tem que não irmão o senhor abre a bíblia mas o que na vida a vida pessoal é você e Deus o senhor trata com você agora ser acompanhado ser ministrado receber uma direção um conselho de um sacerdote poxa vida você é bom demais é bom demais ser pastoreado é uma bênção pessoal você ter com quem prestar conta você falar isso não é ruim não é peso não é fardo isso não tem que ser julgo isso é libertador você ter com quem contar para orar com você maravilha isso a prova disso está nessa história que eu vou te contar em 2 Reis capítulo 6 é a história de um profeta chamado Eliseu não vou contar a história do Eliseu porque o Eliseu ainda vai vir aí como personagem mais para frente nós vamos ver um episódio que acontece com esse sacerdote pode colocar o próximo 2 Reis 6 verso 8 diz assim vou ler essa história presta atenção que eu já oro por você daqui a pouquinho o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel Síria inimigos Israel povo de Deus vamos entender assim só para ficar claro quem é do bem quem é do mal aqui e consultou o rei da Síria consultou os seus servos dizendo então em tal lugar estará o meu acampamento então o rei da Síria consultou os servos vamos armar um acampamento aqui e aqui uma cilada aqui uma armadilha uma emboscada lá vamos armar mas verso 9 o homem de Deus diga o homem de Deus é bom ter um homem de Deus do lado enviou ao rei de Israel dizendo guarda-te de passares por tal lugar porque os sírios desceram ali olha o que está acontecendo vê se você está entendendo a história os sírios armavam uma emboscada uma armadilha porque eles estavam em guerra contra Israel e do lado de Israel tinha um homem de Deus o nome do homem de Deus Eliseu profeta esse é de Deus meu irmão esse aqui não era enrolado não é original não é falso e Deus falava com esse Eliseu e Deus revelava para o Eliseu aonde estavam as armadilhas olha que coisa interessante aí o Eliseu ia se antecipava procurava o rei dele o rei de Israel e dizia não passa em tal lugar porque os sírios armaram uma armadilha ali e o rei que não é bobo e nada está de parabéns esse rei ouvia o profeta e olha não é para passar então não vou passar não passava obediente e assim pode colocar o próximo versículo de número 10 por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera de que o tinha avisado e se guardou ali não uma e nem duas vezes várias vezes ele se guardou assim ele recebeu livramento ouvindo o homem de Deus não vou passar então e isso encucou os inimigos olha o 11 se turbou então com esse incidente o coração do rei da Síria chamou seus servos e disse quem daqui está dedurando os nossos planos dedurando é por minha conta não está aí não quem está entregando aquilo que nós estamos combinando aqui tem alguém tem um infiltrado não é possível tudo que a gente combina aqui eles parecem saber do lado de lá quem é que está aqui que é infiltrado e que está dando com a língua nos dentes 12 então um dos servos diz não rei meu senhor mas é o profeta ele vê se não vale a pena você tem um profeta do seu lado que está em Israel tem um homem de Deus do lado de lá ele faz saber o rei de Israel as palavras que o senhor fala aqui no teu quarto o senhor combina que ninguém sabe ninguém escuta Deus mostra para aquele homem lá aquele profeta que está do lado de lá ei irmãos que coisa linda que é ter um pastor e eu sou pastor é difícil pregar assim mas eu vou pregar dela sim é bom demais é muito bom olha que coisa linda é como se você estivesse aqui e você dissesse assim vamos para a guerra você está em guerra contra o inimigo e está aí alguma coisa acontece o senhor pastor nem sabe você vem na igreja uma palavra é ministrada acontece direto e aí você começa a ouvir e você diz rapaz quem contou para ele quem contou para ele é minha história é tudo que eu estou passando é o que eu estou precisando quantas experiências nós já não tivemos assim você não falou com ninguém e aí você sai da igreja até com aquela palavra aquela palavra diz guarda-te não passa por lá não faz isso não não recua e não sei mais o que você pensando em recuar já aí você se guarda porque ouviu o profeta a voz de Deus na boca dele e o inimigo fica encucado que negócio é esse que já estava tudo pronto para destruir aquele casamento para acabar com a vida daquele filho o que está acontecendo reunião no inferno capetada toda aí o capetinha fala assim não chefe você tem um pastor lá 1261 lá cada um que puxa para você você tem lá uma igreja lá no sul da Flórida amém ou não amém e lá ele chega lá escuta uma palavra e eles ouvem a palavra eles se guardam e não é nenhuma você ficaria surpreso do número de vezes que Deus já te livrou só porque você recebeu uma palavra você não viu você não sabe talvez um dia Deus vai mostrar para a gente mas você ouviu aquela palavra entrou no seu coração isso não vou fazer eu ia fazer mas vou fazer não Deus falou comigo hoje eu não vou fazer não puxa vida e Deus te lavou o livramento agora se vem alguém falar para mim diz não minha igreja é a minha casa eu não gosto de igreja eu não gosto desse negócio não puxa eu tenho dor de você não porque esse negócio de igreja nenhuma presta é eu entendo que você foi machucado você pode ter tido má experiências com pessoas que se diziam profetas e não foram e cá entre nós não eram isso acontece não nego eu nunca irmão eu não nasci pastor não nasci pastor eu já tive N experiências ruins também com algumas pessoas assim diz o senhor e do senhor não tinha nada nada e isso vai te desencorajando desanimando com com fé com igreja com essas coisas por isso a bíblia diz que nós temos que guardar o coração tem que olhar para a direita e nem para a esquerda e nós temos que colocar os olhos no senhor Jesus nós precisamos examinar pelos frutos antes de abraçar uma árvore de comer dos frutos como se tudo fosse verdadeiro vamos ver como é que é achei fantástico o irmão esses dias que está aqui com a gente aqui na igreja ele me procurou vou até contar um testemunho o pastor pode contar o testemunho vocês creem testemunho de pastor eu vou contar então ele normalmente vem domingo à noite então eu fico mais à vontade estou até dando uma olhada aqui não vi ele não mas se ele estiver aqui eu vou agradecer ele publicamente porque o testemunho é bom ele me procurou e disse assim pastor Deus tem tocado meu coração para eu ajudar essa igreja e eu mexo com limpeza acho até que falei para alguns de vocês limpeza de carpete de cadeira e eu queria ter uma empresa disso eu queria fazer limpar todas as cadeiras e o altar aqui eu falei uau que benção quando é que nós podemos fazer isso ele falou sim sábado e aí ele veio sábado alguns irmãos vieram ajudar foi uma benção graças a Deus e ele fez todas as cadeiras ele falou sim para mim pastor já tem dois anos que eu estou aqui na igreja e eu tenho eu tenho visto que essa obra do senhor por isso que eu decidi fazer essa ajuda sem cobrar nada você sabe que aquilo entrou no meu coração sabe a parte que entrou no meu coração foi estou dois anos aqui te examinando sério sério eu estou dois anos porque ele não falou assim foi assim que entrou estou dois anos aqui de olho em você rapaz e agora eu decidi fazer alguma coisa aqui na igreja eu achei fantástico a atitude dele porque eu sinceramente acredito que se todo mundo agisse assim a gente não seria enganado isso não é garantia que você nunca vai se decepcionar com alguém você tem que manter os olhos em Jesus sempre pode ser que ainda assim você tenha decepções bom o ser humano é falho mas muita coisa pode ser evitada mas muita coisa se você examinar os frutos se você olhar primeiro antes de qualquer decisão antes de é homem de Deus a Débora é é de Deus mesmo o que você está falando você está falando você está falando comigo amanhã papo para a guerra a Débora disse eu sou de Deus eu vou agora tem um negócio vai ser uma mulher que vai matar ele também você vai aprender a acreditar mas é a garantia você quer a garantia eu vou e ela foi foi para lutar não ela foi só para ministrar vai Barak Deus é contigo Barak tem coisa que às vezes é só para lembrar você do que Deus falou com você da promessa que Deus deu para você para você não esquecer de como Deus ministrou na sua vida que Deus nos dê Déboras e você encontrando Déboras na sua vida você possa agarrá-las ser ministrado é uma benção desfazer as obras de Satanás foi para isso que Jesus Cristo veio que Deus nos dê essa graça amém